Se livrar das dívidas e ficar com o nome limpo na praça. A Prefeitura de Uberlândia anunciou hoje, na sala de reuniões do prefeito, a nova edição do mutirão Dívida Zero. É uma maneira de você facilitar o cidadão berlandês de colocar sua vida em dia. Então, logicamente, o doutor Equimar do PROCON solicitou das empresas participantes que realmente faça uma renegociação que permita a pessoa continuar sua vida com normalidade. A edição 2023 do mutirão Dívida Zero vai acontecer entre os dias 24 a 26 de outubro na Arena Sabiazinho. Ao todo, 29 empresas e instituições vão oferecer condições especiais de negociações de dívidas. O evento inclui a negociação com a Secretaria Municipal de Finanças, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e a própria Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Uberlândia. Ele é um programa do município, de resgate da dignidade. Então, desde o início do ano, a gente começa a conversar com as instituições, aquelas que realmente se propõem a oferecer descontos, isso é importante, não adianta vir para não oferecer desconto. Então, aquelas que aceitaram oferecer descontos diferenciados, nós fizemos o cadastro e agora estamos disponibilizando a sociedade em um espaço que é no Sabiazinho, do dia 24 ao dia 26, para que as pessoas possam resgatar a sua dignidade, negociar as dívidas e ter um final de ano muito melhor do que o resto do ano que passou aí. A Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Uberlândia, destaca a importância do evento também para as empresas. É o que afirma Lécia Queiroz. A CDL é parceira e estará presente com o balcão de SPC, que são as consultas gratuitas para que o consumidor fique conhecendo onde ele está devendo, quais os valores, quais os prazos de vencimento dessa dívida e ali mesmo seja encaminhado para as empresas credoras, as que estarão presentes e as que ele pode procurar futuramente para fazer uma negociação e o pagamento dessas dívidas. Para as empresas é uma oportunidade de realmente reaver esses valores de débitos que estão ali na de implantes e movimentar, receber seu caixa, movimentar seu fluxo de caixa e trazer esse consumidor para as compras novamente. Então, reabilitar esse crédito vai proporcionar que o consumidor, nesse momento que está aproximando de final de ano, possa voltar às compras e fazer novos créditos. O mutirão dívida zero foi instituído como ação anual por meio da Lei Municipal 13.900, sancionada pelo Executivo em dezembro de 2022 e tem o objetivo de ajudar os cidadãos a restabelecerem crédito e voltarem ao mercado. O prefeito está de parabéns. Por quê? Porque ele instituiu isso mediante lei. Agora tem uma lei que cativa, que obriga o município a fazer o mutirão. Nós já temos um projeto dentro da universidade, que é Ministério Público, Universidade Federal e Procon Municipal, que também trabalha com isso, que é o núcleo de apoio ao subredividado. Mas quanto mais políticas públicas nós tivermos para resolver o problema de subredividado, melhor. Então, o Berlândia está um passo à frente dos outros municípios. Para participar do mutirão dívida zero 2023, os interessados devem se cadastrar na página oficial do evento, no portal da Prefeitura. O primeiro mutirão, após a lei, que antes nós tínhamos um mutirão também, foi um mutirão muito importante. Nós tivemos valores importantes de quase 30 milhões de negociação. Nós queremos crescer. Nós organizamos outras coisas. Os senhores vão ver lá e vão prestar atenção que o espaço está muito mais organizado. Nós vamos ter instantes, resguardar mais essa negociação para que a gente tenha melhores resultados. A minha esperança é que a gente tenha um crescimento aproximadamente de 10%, que isso é muito e quem sabe até mais do que isso. Obrigado. 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 Obrigado.